Vem que eu vou te explicar tudo isso e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet do BBB22 pra você. Afinal de contas, aconteceu, piscou, tá aqui no Já Contei. Afinal de contas, você sabe que a nossa programação é intensa. Tem vídeo às 8h30 da manhã, meio-dia, live babado às 13h30 da tarde e aquele vídeo às 9h15 da noite pra fechar a programação e você acompanhar o programa da Globo sabendo exatamente como tudo aconteceu. Porque o que a Globo mostra, e principalmente o que ela não mostra, eu tô aqui pra te contar, tá? Pois muito que bem, os fatos andaram um pouco e eu tenho muita coisa pra te contar. Olha só. E abemos casa de vidro. A casa de vidro começou, o Boninho teve todo o problema, todo o negócio de botar um botão no meio do jardim. Mal pessoal, minha gente, nem esperou. Três segundos e o botão já foi apertado. O Douglas apertou o botão, abriu a casa de vidro e começou a confusão. Abriu ali pra eles poderem enxergar o pessoal que tava lá dentro, né? Larissa e Gustavo se apresentaram e falaram de sacanagem, claro, pro pessoal que tavam confinados há um mês. Só que depois eles revelaram que tavam confinados desde sexta-feira e que sim viram o programa. Larissa viu o programa até a quarta e o Gustavo até a quinta. A Larissa e a Islô, inclusive, já se conheciam, tá? A Bárbara também falou, ela é a TikToker, aquela que o Léo Dias vazou. Babado, né? Bom, aí o pessoal perguntou, estamos flopados? E o Gustavo, o que vocês acham? Ficou climão, o pessoal ficou com a cara no chão, mas não falaram ainda exatamente o que tinha acontecido, tá? O Eli perguntou se eles foram contratados, se eles eram atores, eles disseram que não. E que, na verdade, nem sabiam o que ia acontecer com eles daqui pra diante, tá? O Eli ainda pergunta sobre a pandemia, se piorou. Eles disseram que não piorou, que tá mais ou menos, mas que não piorou exatamente, que continuam as restrições e todas essas coisas que a gente sabe bem que tão rolando. Pois muito que bem. É claro que a conversa rolou bastante, a Jade chegou e o Lucas foi o último a chegar. A Maria deu só uma olhadinha e voltou pra dormir porque tava com muito sono e a Larissa chegou até a perceber isso, tá? A Larissa e a Eslovênia conversaram e contaram que já se conhecem aqui fora por causa dos trabalhos, da região que moram, das pessoas em comum e tal. Aí, o Arthur pergunta, vocês assistiram a gente? E eles confirmam que sim. Eles seguraram um pouco as informações, tá? Mas disseram que o último programa que eles viram foi, né, antes, né, do final de semana, antes do último paredão. Mas a grande preocupação mesmo era do Abravanel e ele questionava, estamos cancelados? E a Larissa, calma gente, ninguém tá cancelado aqui não. E aí, o Arthur perguntou, o programa tá bom? E o Gustavo, é, tá, é, tá bom. Aí, eles se preocuparam. O Arthur ainda questiona, vocês podem falar? O Gustavo disse que sim, que eles podem falar sobre tudo, mas que ele não quis dizer muito. Aí, o pessoal já sentiu que a situação tava complicada, tava tensa, tá? Aí, eles acharam também que se eles todos apertassem o botão, abriria a casa de vidro. Só que não, foram lá todos que nem uns pateta apertaram e não funcionou. Aí, a Eslo perguntou pra Larissa como ficou o povo, as pessoas que ela conhecia e tal. Ela disse que todos ficaram super eufóricos, todos loucos e felizes com a participação dela no reality show. O Gustavo já entregou que entre Nayara, DG e Arthur, ela ia sair. Ele pergunta quem era o último paredão, quando eles dizem como foi formado, ele disse que imaginava que a Nayara ia sair e reforçou que viu até quinta, sexta-feira. E ele disse que se tivesse visto o paredão, ia apostar exatamente na forma que aconteceu. A Larissa deu falta da Maria, aí o pessoal disse que ela voltou, mas a Maria realmente nem deu muita bola, tá? O Abrava também já se deu conta que eles estão imunes. E aí, o Gustavo disse que nem eles sabem como vai funcionar, como que vão entrar. O Tiago disse, eu acho que eles estão imunes. E o Gustavo, a gente nem entrou no programa ainda, ninguém tá cancelado, mas tem uns que... né? E o Gustavo já chegou tocando o terror, tá? O Arthur perguntou se foi ele que arrumou o mural, eles que arrumaram o mural ali dos bonequinhos. E o Gustavo disse, não, mas eu vou arrumar. Reforçaram mais uma vez que ninguém tá cancelado, que tem umas pessoas que se destacam. E o DG perguntou se o Pedro tava engraçado lá fora. E o Gustavo meio que confirmou. Aí o Arthur ainda disse, eu acho que todos juntos vão ter o voto. A Bruna e a Maria voltam pro quarto Lollipop. E aí, a Bruna comenta, né, sobre o pessoal, entra na casa. E disse, com certeza eles estão imunes. E a Maria, e no VIP, né? Aí, deitada, ela ainda disse, se eles entrarem, você me avisa? Eu tô com muito sono. Bom, a Larissa diz também que tá todo mundo adorando o Scooby. E o DG acha isso tudo muito fofo. Aí o Arthur pergunta, será que eles, no caso a produção e o público, detestaram a gente pra colocar eles dois aqui dentro? A Larissa fala também que quer conversar e que precisa conversar com a Jade. Ela também tentou um pouco confundir a cabeça do povo, falando pra eles se prepararem, que vai entrar mais gente. O pessoal perguntou se eles, né, perguntaram pro Gustavo, principalmente, se tinham visto o lance do Eli. E aí eles disseram que sim. O Eli pergunta pra ele que se a imagem dele lá fora tá muito feia. Aí o Gustavo não entende, assim, não responde. Só que daí o Eli entende aquilo ali como dizendo que tava mal. E aí o Eli fica mal, fica preocupadíssimo. Aí a Larissa entrega que não é pra cantar mais, porque eles estão super zoados. Aí o Gustavo diz, até o dono da música da pistola com vocês. Aí a Larissa, agora, meu povo, por favor, quando sair alguém aqui não canta. Aqui não é um retiro espiritual. Aí o Eli, a gente tá sendo zoado lá fora? E a Larissa, assim, até eu zoei. Larissa ainda manda. Gente, tá na hora de agir. Aí a Jade, ai, mas aconteceu muita coisa na casa. E a Larissa, é? Bom, mas vamos fazer essa casa ferver. Eles disseram ainda que o Rodrigo não saiu cancelado, e sim como um ídolo. E a galera que queria ele aqui, né? Queria ele dentro da casa. Mas que o público não é só uma opinião, e que ele não recebeu nem 50% dos votos. E que se perdeu em outras coisas, como frases, infelizes, e se perdeu pela língua. Muitos na casa imaginaram que era isso mesmo que tinha acontecido. A Larissa falou que é pra ter cuidado com as coisas que se fala e imita dentro da casa, porque pode ser visto como racismo. E aí, é claro que já deu treta, porque o pessoal ficou preocupadíssimo e queria entender o que de fato tava rolando. Aí, minha gente, a Larissa fala sobre isso, disse que deu treta, o Gustavo fala que não foi bem assim, que foi no sentido de pagar mico. O assunto meio que se perde, tá? Daí, a Larissa disse que tem alguém aqui fora que tá super querido. Eu só queria saber quem, né? Porque eu não tô sabendo quem é esse favorito aqui fora. Mas ela disse que tinha. Aí, o Gustavo falou que não tem. Aí, a Larissa disse que tem sim, que é pipoca. E, minha gente, as luas já saíam achando que era ela mesma. Cá, cá, cry. Aí, volta o assunto do racismo. Ela disse que foi numa conversa de grupo que foi visto como racismo e que deu muito ruim. Aí, o Eliezer falou. Fala mais coisas, fala mais informações. E o Arthur fez um alerta. Não, nem tudo que eles podem falar é verdade. Aí, a Larissa, a cara do Arthur de quem não tá entendendo nada. A cara de paisagem. E ele, eu tô só observando. Aí, a Larissa ainda diz. O programa tá bom, tá maneiro, bom de assistir. Mas, gente, pelo amor de Deus, não cantem. Isso não é um retiro espiritual. Arthur, você falou aqui na grama que nada tava acontecendo. Então, bora agir. Bora se movimentar. Tenso, né? Bom, minha gente, a Larissa ainda disse que ela tem coisa sim pra falar. Mas, que ela não quer falar. Gustavo também entrega que a Jessi, no paradidão dela, foi a menos votada. E o Gustavo aí volta a falar sobre a história do racismo. Reforçou que o lance não foi racismo. Mas, um gesto e uma fala infeliz. Que a intenção não foi. Mas, que a frase e o gesto ficou como um mal entendido. E a Larissa confirma. Mas, eles não deram nomes. Tenso, né? Bom, a Jade, antes, sobre a formação de paredão, ainda chegou a dizer. Eu insisto na mesma tecla. Ou opto por uma coisa nova. Mas, se o Arthur já for pela casa, eu não preciso me preocupar. Será que as pessoas vão no Douglas? Eu gosto muito dele, cara. Aí, a Bárbara. É, eu também gosto dele. Mas, ele não te prioriza, Jade. Eu acho que ele pode ir pro paredão porque tá comprando umas brigas por não aceitar as plaquinhas do jogo da Discord. E a Jade. Eu não tô priorizando, caramba. Ele não tá aqui. Eu gostaria que ele estivesse no VIP. Mas, só se eu tivesse mais uma pulseira. A Larissa disse que ia conversar com a Jade. Será que essa conversa vai render e vai fazer ela mudar de ideia? Bom, eu vou tá de olho, tá? A Larissa reforça que ninguém tá cancelado. Que tá tudo certo. Mas, que algumas pessoas têm que dosar as suas atitudes. E ainda contou pra Natália sobre o lance dela ter jogado a garrafa no chão, tá? Ela disse que o Pedro tá muito bem. Que o público adora. E que a Mayra Cardio tá revoltada com o Arthur comendo pão. Ela ainda questionou se a Jade já beijou o Paulo, o André. E ela disse que deve agilizar o quanto antes. Porque o pessoal tá vendo ele como uma das pessoas mais desejadas do país. Aí, ela falou pro Arthur. Tua mulher tá pistola contigo. Tu comendo pão. Cadê a Jade? Vocês? Aí, ela mostrou. Jade e Paulo já se beijaram? Cuida, viu, mulher. Até a Anitta quer. A Larissa disse, inclusive, que já tem pessoas famosas lá fora a fim da Jade. E aí, o pessoal começou a gritar. Agiliza, PA. E aí, o Paulo. Eu só acesso quem me dá acesso. Será que depois dessa dica, o casal sai? Bom, as conversas seguem rendendo. Eles ainda tão conversando. E você fica ligadinho por aqui, tá, minha gente? Fica por aqui, porque eu vou te contar todos os detalhes e muito mais na live daqui a pouco. Mas olha só. Acha que a treta terminou? Não, tá? O Eliezer volta a perguntar. O Edredon repercutiu ruim? E o Gustavo, você ganhou 300 mil seguidores depois do Edredon? Aí, ele falou que era brincadeira. E que ele não sabe bem quanto ganhou. Mas que repercutiu bastante. O Gustavo ainda brincou sobre os filhos do Pedro Scooby. Você perdeu a guarda dos três já. Aí, o Pedro, o Instagram da Luana ia ser um Big Brother à parte. Gustavo ainda contou que o Vini e a Eslovênia ultrapassaram os milhões de seguidores nos primeiros dias. E é claro que eles já estão se achando. Minha gente, o tombo vem. Babado, né? Bom, essas histórias prometem render e render muito. E você sabe que eu vou estar aqui pra te contar tudo em ordem cronológica. Porque a gente gosta de uma fofoca explicada tim-tim por tim-tim. Virginianos agradecem. Mas fica, vai ter bolo. Te espero ao vivo, às 13h30 da tarde. Não esquece, deixa o seu like. Ajuda a mamãe aqui, tá bom? Te vejo na live. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.